O que? Aí, agora sim! Boa noite! Oi, boa noite! Oi, boa noite! Oi, boa noite! Oi, boa noite! Vamos começar nossa live? Hã? 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 Então, bora! Vamo, vamo fazer a nossa via sacra! De cada dia! Hã? 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 No specific caminho é av cuenta de que você pode tentar. Eita! Quanto mais eu falo, mais eu lembro do que você vai. Hã? Hã?! Agora já vi de tudo, menino. Bora então? Ei! Isso, vocês! Eu vou andar de palhinha. Eu vou fazer o trabalho, me espera. Não pensa nisso aqui, eu nunca esqueço. Ae! Como é que eu to notando mesmo que tem alguma coisa de errado? Minha luz, especial! Ae, agora deu o avião! Vamos deixar os ferourazinhos aqui. Então, vambora! Vamos aumentar o som, né? Pra eu ouvir aqui. Ah, que gostoso! Pronto, voltamos agora para os nossos gráficos fodásticos. O que é a missão que a gente tinha aqui? Onde? Vamos ver. Principal, secundária. Vamos fazer essa level 5, né? Pra gente subir pro level 6. Que é pra poder... A gente ir pra missão principal mais forte, né? Esse Horizon aqui... A gente vai demorar bem mais pra... Acelerar, desmontar, segura e solta pulando, ataque leve, ataque pesado... arsado... Bora, 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 ariete! Por que que então não tá? Opa Tiago agora Bárbara Matisse Você não enjoa de ver eu não Por isso que eu te amo né É só Coisa mais linda da minha vida Iha Vamos ver o que que tá acontecendo lá dentro Você tem planta aqui em volta pra nós pegar É por que lá dentro tem alguma coisa pra nós Pra nós fugir Pra nós fugir Eu também tenho saudade meu mozinho Um abrigo Dá pra descansar e conferir o equipamento Qual que eu fiz ontem Acho que foi a As estrelas são limite A ponta da lança E fiz acho que trabalho aqui também Pitada de coragem O resto tudo é desconhecido ainda Agora a gente precisa Aqui ó Opa não tem ali ó Aí pronto Iti olá Ficou tudo vermelho Esse deve ser o capataz O ar no fim falou sobre ele Melhor eu ir falar com ele Olha que filha da mãe Tá jogando Preda em mim O canal Caido Caido Games Caidog Caidog É Caido É Caido É Caido Mesmo ou é Caido É Caido Aguarda Caido Ó povo Cadê Eu já sigo você Não sigo Ah eu já sigo você Boa noite Aí sim Aí sim é bom Pode ficar tranquilo Com a gente Acompanhar Nós estamos fazendo agora Nós estamos fazendo Horizon Tudo bem? Eu Agora nós estamos fazendo Forbidden West Terminamos o Zero Dawn Não Agora não Calma O que houve? Ó Explosão na mina Brum Alguns homens ainda estão Estão lá embaixo Boa noite Ô boa noite Bruno Oi boa noite Eu vi que você fez uma live de 10 segundos hoje O que aconteceu? O que aconteceu? Acho Mais dois Pronto É que eu tenho que baixar o Tem que baixar a coisa do celular Meu áudio do celular Boa noite Boa noite Oi boa noite Você Eu falei que você gravou uma live De 10 segundos hoje Com o Death Stranding eu acho Você Mas daí você parou Eu fiquei esperando voltar de novo Falei ué Preciso achar os dois mineradores rápido Ah Vou fazer o dia de natal Olá Alguém tá me ouvindo? Oxe Que hora você abriu? Que eu não vi Mas por onde que eu subo aqui? Olha lá Deu um bug aqui Deu um bug isso aqui Eu tava no serviço A hora que eu vi que você entrou Aí eu fiquei esperando Falei assim Ah Vou esperar um pouquinho aqui Mas acho que você entrou um tempo depois Eu já tinha voltado do almoço Falei Ah Ontem eu perguntei pra Lucília Ela mandou um oi na lives Aí eu mandei pra ela Falei Viu Lucília O que tá acontecendo? Quando eu tô vendo live Do Do Bruno aqui Aí ela falou que eu Aí ela falou né Que você tava Opa O que que tem aqui? Ó Bruno Agora você te afunda na água Bruno Agora a gente tem que nadar nos subterrâneos Agora eu preciso saber como é que eu vou pegar aquilo ali Como é que eu faço? Sendo que ali não tem Coisa pra nós pegar, pra nós subir Como é que faz? Espera. Lá. Os mineradores. Um deles não parece. Tô começando a imaginar coisas. Tem uma Nora ali. Não, Doutor, tá... Você tá bem? Quem é você? Falei com o Cláudio. Tá ferido? Abrindo três lugares diferentes que você disse? Eu... Eu tava muito perto da explosão. O que houve? A gente tava abrindo o túnel mais distante, mas o Andame não aguentou e desmoronou. Eu... Eu acho que ele bloqueou o escoamento. A água começou a subir mais rápido do que o enche o pote. Mal consegui chegar até aqui. Então tem algo impedindo a água de sair dos túneis? No que você tá pensando? Tive uma ideia. Sobrou algum explosivo? Você enlouqueceu? Sim. Deve ter alguns lá em cima, mas... Você vai precisar disso. Você enlouqueceu? Mas você tava tentando fazer... É Face, YouTube, Twitch? Não tem como ela piorar as coisas. Não saia daqui. Preciso achar o que bloqueou isso. Quase... lá! Pronto. Os escombros estão bloqueando o poço. Se eu conseguir chegar até os explosivos nos trilhos, posso tentar abrir uma passagem? Aqui, ali... lá. Tá bom. Vamos até ali pra ver o que que dá. O que que dá. Pois é, eu tava... Esse tempo atrás eu tava tentando... Fazer Face e Twitch ao mesmo tempo. Com o PS4, né? Mas daí a live... Daí a hora que eu fiz a live no... No Face ficou muito ruim. Bem ruim mesmo. Aí eu larguei mão. Aí eu larguei mão. Aí eu comecei a passar as coisas no... No... Ali, ó. Eu comecei a passar a... Baixar, né? Como é que eu ia subir por aqui? Ah, com certeza eu tenho que... Lá, ó. Tá briando. Se tá briando é porque tem coisa pra fazer. E aí... E aí... E aí... Oi, aqui chegou... E tamo nós aqui tentando descobrir. Tentando... Eu tô tentando lembrar, na verdade. Acho que tem que sair por baixo d'água. Vamos lá. É... Eu tenho que pegar aquele negócio ali... Certo. Tem que puxar aquilo lá pra cá. Agora, da onde que eu vou conseguir fazer isso? Daqui, ó. Certo? Dali de cima, ó. E como que eu vou fazer isso? Não sei. Vamos tentar descobrir agora. Vamos tentar descobrir agora. Tem que ser aqui. Vamos ver o negócio aqui. Nossa senhora, foi quanto tempo que eu fiz isso. Eu não estou lembrando agora. Será que eu tenho que ir lá pela corda? Será que eu tenho que fazer alguma coisa e subir aqui pela corda para ir em algum lugar? Não, é pior que da outra vez, que eu fiz a primeira vez. Eu tenho certeza que eu fiquei meio preso também. Tentando achar. O pior é que não sobe. Ela sobe, está vendo onde está o amarelo? Está vendo aqui? Não tem nenhum risco amarelo aqui. Ajuda aí povo, quem já jogou pelo que eu não estou lembrando agora. Está vendo os amarelos lá? Ela sobe por lá. Isso aqui eu tenho que puxar ali. Invulnerável. Invulnerável é o impacto de projéteis? Não, é invulnerável. Não é vulnerável. Não É isso mesmo, é invulnerável, né, esperto Aqui tem alguma coisa? Olha lá, tem que subir ali, ó, mas agora eu não lembro por onde, não creio nisso que eu vou ficar parado aqui esperando lembrar como é que a gente subia, rapaz do céu, com certeza é um negócio bem óbvio, deixa eu dar uma manhada aqui, só não tô lembrando o quão óbvio é, tá vendo, tem uns negócios ali também pra gente puxar, ó, vai lá, vai ser fraca pra caralho, tá, tá complicada, cara, vamos tentar lembrar aqui, pera, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Balei, balei, balei balei... E aí a bora serra catuxa Vanessa, você tá preso aqui, cara. Quer dizer, eu tô preso aqui. Espera. Vamos parar pra pensar um pouquinho. Tá vendo o gancho? Ele não prende em nada, não pega em nada aqui. Eu entrei aqui na caverna. Pra salvar os caras aqui, entendeu? Que os caras fizeram uma cagada, que explodiram tudo, os trilhos, as coisas todas, encheu de água, tá todo mundo morrendo. Tá uma coisa horrível. Uma gritaria, dedo no... E olha... Tá feia a coisa. Derrubo o barco ali. Que derrubo o barco? Derrubo o barco? Que barco? Que barco? O que é que deram eu conseguir fazer isso? Sou U, mas esta jossa aqui não me deixa. Então, ó, tá enchendo de água aqui. Tem, tá vendo? Tem um negócio aqui, ó. Recipiente capaz de sustentar o peso de um ser humano, é possível movê-lo pelas alças com lança-gancho. Mas não... Eu não consigo alcançar ali para fazer isso. E aqui, quando a gente chega aqui, só tem aquela escada que está quebrada, a gente não consegue subir. Ó, que é uma caixa de estoque, ó, tá vendo? Ó, um guindaste, construção de metal, pode ser movida com lança-gancho. Opa, achei um negócio ali. Vamos ver. Olha, Vanessa, agora a gente pode mergulhar, ó, Vanessa! Ó, tem uma escada aqui, ó, ali, tá vendo? Que eu preciso desembruiar. Ó, eu tenho que passar, tem que passar por ali, tem que passar por ali, por ali, entendeu? Para chegar lá do outro lado. Só que daí... Desculpa, Eloy. Mas e daí ali? Opa! Tem uma escada aqui, hein? Ah! Gente, tô falando pra você... O negócio é mais simples que parece, é? Aê, agora sim, Eloy. Agora sim, Eloy! Dá uma caneca do canal? Opa, gostei desse daí, hein? Aí, ó. É lógico, né, que ia ter bicho aqui. Cavadores, posso tentar nadar sem ser vista. Ou eu posso matar... Todo mundo. Aqui, ó. Está cajota. Está cajota. Vai lá, deixa eu ver. Opa! Quase me viu, hein? Fica calma. Bora, peraí. Calma. Quando eu for vender Bruno, quando iniciar o trabalho, vou mandar um CC para você fazer divulgação. Ô, mas tamo aqui, já divulgando. O Bruno está montando uma loja, hein? É o Vitor. Ô, Rodrigo! Olha esse povo aqui, Rodrigo. Essa máquina aqui, cara, eu não consigo matar. Não sei converter essa ainda. Se eu achar um caldeirão, posso pegar os dados dele. Cadê o outro tiozinho aqui, para não andar de cara com ele? Quer apostar quanto que ele vai virar para cá? Melhor seguir esses trilhos, e ver se levam até os explosivos. Opa! Aqui. Esse aqui é bem mais complexo que o Horizon. Estamos montando uma loja virtual. O bicho quer um abraço. Tocar o bichinho, se eu queria um abraço. Estou iniciando, mando para o Vitor. Vamos ver os vídeos. Opa! Rô do céu. Ontem eu estava acompanhando a live do Rodrigo? O Rodrigo estava matando os caras longe, velho. No Horizon. No Horizon, não. No coisa lá. Como é o nome lá? Coisa do bagulho? No Fortnite. Falei para ele assim, falei, caralho, está matando o povo aí. Ele falou, não, né? Estamos ruim ainda, estamos ruim. O dia que eu entrei, eu fiquei acho que uns 10 minutos, me mataram. Depois fiquei 15. Olha lá, ó. Agora é ali, ó. Pronto, agora nós cheguemos. Ui, aí eu caio lá embaixo. Aí eu quero ver. Agora sim. Cheguei aqui em cima, pegar umas coisinhas. Eu acho que a hora que eu derrubar os explosivos, eu vou ter que detonar o explosivo. Olha, olha, olha. Ele, olha, fazendo cagada, olha. A água já diminuiu, olha, que mágica, cara. Eu só fiz um bom e a água foi embora. Pesca água mágica. Tudo correu bem. Acho que eu chamei a atenção. Ahá. Ahá. Melhor eu ir falar com os mineradores pra ver se estão bem. Do nada os bichos gritam, só que calma que ainda tem que ver o que que tem pra lá né. Aí, agora sim, volta lá. Agora foi. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa Vitor, mas você era corajosão lá no... No outro horizão... Aqui eu coloquei no modo difícil. O jogo já é difícil. Sabe? Agora eu acho que eu tenho que subir... Aqui? Vamos ver... Agora é pra isso que serve essa corda aqui ó. A gente vai até aqui ó. Aí agora aqui a gente consegue pular e segurar lá ó. Olha lá aí. Aí, agora sim. Agora aqueles negócios que nós estávamos vendo lá era esse aqui ó. Entendeste? Pode ir tranquilo, fã. Aí vou ficar aqui. Oh, vocês pararam de jogar o... Como é que é o nome lá? O Seven Days? Ela vai morrer. Vamos esperar e ver. Ah, tem um lugar pra subir aqui. Hehehehehehe. A Fernanda já dormiu, será? Conseguiu. Eu tô com a certeza que já é nove e meia? Conseguem seguir sozinhos? Eu cuido desse babacão. Pode deixar. Valeu, menino. Ah, o Duro é isso, né? Daí o cara tem que tá com o negócio... Com o computador ligado pra... Pra poder... Pra você conseguir jogar, entrar no mesmo, né? Ah, eu vou... Ai, ô do céu. Você vê se serve você, cara do céu. A melhor coisa é a gente fazer... Não é nós mesmo fazer as coisas. Mas o que eu queria... Eu queria ter um PC que rodasse bem. Seven Days pra eu entrar na hora que você criar o servidor e eu poder entrar. Porque daí, pelo menos, você já sabe, entendeu? Tipo, as manhas das coisas, né? Estão a salvo, mas precisam de uma ajudinha. São todos eles? Ah, não dá. Aí complica, você fica tentando fazer um negócio conciso pro povo entrar sabendo que é aquilo por um determinado tempo. Aí você não pode porque fica trocando de... Ah, não parava de me pressionar. Mas precisa ter muita... Precisa ter muita... Muito espaço no... No... Em servidor pra... Pra criar um ou não? Ou tá tranquilo? Você só precisa ter o... O computador ligado. Que nem o espaço que tem que ter, tem que ter, tem que ser pra... Pintura facial desbloqueada. Dura que eu não consigo fazer... A pintura facial eu tenho que ir num lugar específico, se eu não tá enganado. Ah, é verdade. Eu tô esquecendo de fazer as... Ah, mas daí já tá top, pessoal. Aquele dia que vocês estavam... Ué? O que foi isso? É lógico, né? É lógico, né? Desligaram minha TV. Oi, mãe. Ô, Rodrigo. Rodrigo, minha mãe aqui, ó. Ô, Rodrigo, minha mãe aqui, ó. Rodrigo, minha mãe. Ela tá me escutando no quarto do lado, mas... Calma, gente. Minha televisão desligou. Minha TV desligou. Minha TV desligou. Ah, o Bruno voltou. Minha TV desligou, cara. Aí, agora sim. Pronto. Aí. O que mais que a gente tem aqui? Mais capacidade. Explosão. Primeiro golpeio inimigo com ataques corpo a corpo. Aumentar a energia da lança. Ah, tá. Da hora. Vamos lá. Quantas eu tenho? Tenho oito. Posso usar oito. Frutas conseguem mais cura e curam mais rápido. Essa é muito bom que a gente tá precisando. O que que é esse aqui? Regeneração com baixa vida. Nem tinha saído. Só que eu vou... É de que jogo? É do Seven Days to Die. Pensa num jogo da hora. Só que o duro aqui é muito ruim pra Playstation. O que mais? Vamos ver aqui. Máquinas convertidas causam mais dano. Aumenta a duração da conversão de uma máquina. Cause mais dano. Delaceração em modo furtivo. Maior resistência a dano com estado de vida crítico. É melhor, né? Porque ainda tá morrendo. Vocês dizem que ainda tá morrendo um pouquinho, né? Consumo concentração reduzido prolongando o uso. Recupere concentração mais rápido. Esse é importante. Aí, mais um. O que que nós vamos? Ataque a distância furtivo. Aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, então. O que que é esse aqui? Precisa de um ou de dois? Precisa de um. Carregue bombas de fumaça. Não. Aqui, ó. Cause mais dano no modo furtivo. Pronto. Agora acabou. Guerreira. Pronto. A Vanessa? Não, a Vanessa não dormiu. É que ela foi... Ela tá indo com a Jair pra casa. Bom, agora... Por que que você tá aparecendo aí, tio? Obrigado, caçadora. Vou dar uma mão àqueles dois lá. Não sei por que que ele tá desse jeito. Bom, agora a gente vai... Já tamo no level 6. Agora a gente pode ir lá pra embaixada. O duro da embaixada é que vocês vão ver. Nós vamos... A hora que nós for lá pra embaixada... Acho que vou esperar a hora que a Vanessa... Entrar. A hora que a gente for lá pra embaixada... Vocês vão ver que a... Ativa e secundária. Os presa brava... Magistrado... Quer descobrir como presa brava entrar no vão. Vambora. Vamos fazer isso aqui, porque a... Ô tio, sai da frente! Máquinas são rápidas. Hehehehe. Vocês são rápidos, mas eu sou rápido também. Rápido como jato, veloz como foguete. Rapaz do céu, hein? Eu tava vendo... Dando uma lida sobre esse... Sobre esse celular. É... Olha lá! Tacando minha montaria, mas esses bichos são... Vou falar pro cê, viu? O celular do Elon Musk... Inquebrável. Os caras são foda de fazer... Eles já querem fazer carro inquebrável, celular inquebrável e... E... Com funcionalidade. Esse cara... Olha, vou falar pra cê, se ele não causar extensão do planeta... Igual nesses desenhos que nós vemos... Entendeu? Nesses filmes que nós vemos... Do nada os caras pegam o... Minéria. Não tem condição, cara. Você já viu esses jogos? Ah, pode ver. O Horizon é um deles. O Zero Dawn mesmo. A hora que o cara... É... Quem que fez... A cagada... De criar a inteligência artificial... Que começou a consumir biomassa no planeta? O Ted Faro. O Ted Faro era o quê? Era um milionário... Um bilionário rico... Que vivia fazendo experiência... E tinha uma empresa de... Tecnologia. Aí ele foi lá... Criou a cagada dele... Entendeu? Quem que tá me vendo? Ah, não sei por que eu tô a pé, né? Também. Pois é. É daí pra pior. Aí os caras vão lá... Criam as coisas da cabeça deles... Aí acontece. Daí é por isso que eu tô falando. Não é muito diferente da Eloy aqui. Você não viu que uma inteligência artificial da China... Que denunciou... O próprio criador... Ele falou que era... E falou que era horrível a China... Que queria ser livre. Aí ó... Tá vendo? Javadi disse que os Preza Bravas foram vistos... E você acha que começa assim? Melhor ver se encontro algo mais adiante no Vale. Olha a Rodrigo... Olha a Rodrigo... Olha a Rodrigo... Olha esses gráficos aqui... Rodrigo! Não tem certo. Nas cascadas... Preciso conferir... Estranho... Partes dele foram alteradas... Praticamente como uma conversão. Parece ter morrido no impacto Será que caiu de cima do penhasco? Tem pouco de vasquinho do rastro Ah, é... Vê com o Ruo aqui, o Ruo Quando que você vai entrar com... Quando que você vai entrar jogar essa vendez? Aí nós entra lá E daí nós vamos tentando... Eu vou tentando ajudar a explicar as coisas do jogo pra você Eu comprei pro PS4, sabe? Só que não é a mesma coisa de... Não é nem um pouco parecido com a mesma coisa Do computador, sabe? O computador é mil vezes melhor Porque você tem muita funcionalidade Muita coisa que você tem que fazer ali rápido, sabe? Só se... Essa caverna for até o vão Olha lá Não vai dar As coisas ficam enfiadas às vezes no meio das coisas Você não consegue pegar Então, é só a gente ver com o Rodrigo Quanto que ele vai entrar pra fazer o... O Seven Days Aí a gente entra também Que é da hora, hein? Puta que baralho Puta que baralho Com certeza tem um monte de bicho lá embaixo Porque tem um monte de coisa aqui pra não pegar Olha lá Bora aqui, ó Opa Presa brava do... De ácido Esses devem ter ficado presos Preciso me livrar deles se eu quiser explorar a área Espertinha Cadê o outro? Cadê o outro? Vai explodir Vai explodir de novo Pronto Quando você bate nessas coisas aqui, ó Você fica escondido por um tempo Não, eu comprei Só que eu comprei PSC4 achando que era Não, na verdade eu não comprei Minto Eu... Tava disponível no... Como é que é o nome lá no... No PS Plus Vamos ver se tem alguma coisa aqui que dê pra não pegar Não Não Então agora... Só que agora é pago você vender isso Na verdade eu não lembro se eu comprei Tá cheio de flama por lá Tem flama suficiente aqui pra explodir uma montanha E tem um bilhete em um dos barris Lá É um bilhete pro Olvand Parece que essa mina deveria ter sido fechada Olvand deve ter ficado ganancioso Foi explodindo cada vez mais fundo O Javad precisa saber o que eu descobri Ah, ok Pode ser Pode dar uma olhada também no YouTube Deu uma olhada no... Né? Como é que é o... O Seven Days Mas na hora que eu vou entrar Nós entra lá Eu viso... Eu grito você Chamo você no... No chat lá Aê Cortou um pedaço Tá caindo Pronto Agora sim Vamos embora A Bárbara conseguiu estar dormindo, né? Ontem ela falou o que eu falei Ela entrou na... Entrou na live Falou assim Ah... Vamos dar uma olhada na... Falei, então tá bom Hoje veio com a cara lavada pra mim Falando Eu acho que dormir... Eu falei Ah, você acha? Tenho certeza, coração Um depósito de verdrilho Aí... Vou voltar pra lá Verdrilho é muito valioso Coletar lá Do meu azul Que deve ser pra fazer alguma coisa azul No caso O da hora de você jogar na modalidade difícil É que você tem... É... Pintura facial Um monte de coisa Que você não tem Se você jogar na modalidade de... Facinho Só que em compensação Você paga por isso, né? Porque você se lasca inteiro Ai, cansei de andar Tá com 75% de desconto? Death Stranding? Mas é por causa do Director's Cut Dá vontade de chorar, né? Você vai lá e compra o jogo Não, o quê? Explica, explica Ah... Achei que era Death Stranding De 75% Epa, demorou a re-indemização, hein, tio? Olha só Olha só Peguei Nufragla 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 Ele... Eu... Eu não completei ele Opa Vamos ver aqui Aqui É, do jeito que você falou Parecia que o Death Stranding Estava quase... 75% Pra comprar o... O completa Tipo, é Golden Bishop Ah, é isso mesmo, viu? É o que lasca, gente De... Eu não lembro agora Se eu comprei Ou se eu... Até muito além do vão Você não acha... Será que a explosão do Wolvand Abriu uma passagem do outro lado? Talvez Sim Quem sabe Se for verdade Então, eu platinei a primeira vez Daí a segunda Não... Eu só queria terminar o jogo Ali, relaxado E a terceira vez Daí eu... Só fiz a live E... Pronto Completado a missão Não chegamos no level 7, né? Porque precisa de mais que isso Então vamos Pra missão principal Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que dá pra nós comprar Porque... Lá Caco Circulador Circulador De chupim 13 13 17 13 16 Caçadora Nora Esse é o meu? Criar trabalho Trabalho Comprar Comparar É quadrado 17 23 4 e 4 Armadura bem surrada Feito com tecnologia Reaproveitado no laboratório antigo Depois de perder a força A fonte de força For modificada para primorar Combate à distância Óscera Ou caçadora Nora Esse aqui Qual que é o mais da hora? Qual que é o escolho aqui? Eu não sei qual que é o escolho aqui, cara Caçadora Nora Não Exploradora Óscera Vamos comprar esse aqui Comprar e equipar Armadura Ó Ó Agora Nesse Caçadora Nora Nesse Que era Máscara Caçadora Nora Inventar Então Vamos lá Não Vamos na bancada agora Para ver se dá para a gente melhorar Né Porque não dá para ficar usando Aquela armadura Que é a mais básica Que tem Deixa eu ver Se dá Não precisa criar trabalho Para melhorar Melhoria de traje Ah Aqui ó Vamos melhorar E agora o que eu preciso Para a segunda parte? Preciso de circulador De galhante Vamos procurar um galhante Depois então Para nós melhorar Então Aí agora Nós estamos no aranjo Porque agora A gente é Ocerão E vamos fazer A missão principal Né Fazer o que? Eu não queria fazer Com tão pouca Com tão pouca Experiência Mas Vamos lá Seja o que Deus quiser A gente salva e Vamos embora Né Arena desconhecida Fogueira Fogueira Tchim Aí ó Falta comercial aqui Viu A gente tá Nesse final de semana Aqui eu acho Vou começar Configurar Umas outras coisas Na Twitch Então eu vou Eu vou falar com o Rodrigo Já pode ir Você não é Era ainda da vanguarda Só vou me mexer Quando o capitão Disse Se livrar de todos Os presabravas O que eu já fiz Ordens do capitão Então eles estão bem Feridos Mas com vida Eles te esperam Mais à frente Mas Era Era Para eu ter Três soldados Comigo Eu estou indo Para Ocasio Voades Como a Eloy Disse Ordens do capitão Pode ficar aqui Abandonado Ao Populacho Acho que não Ai 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 É que eu vou Para o Populacho O outro se matando E ele Vou dar uma voadeira Nesse homem aqui Chatinho Chatinho Ah tá Ah tá Eu quero que tenha Eu quero que tenha Quero que Né Eu queria Opa Apareceu uma missão Aqui Vamos fazer essa missão Que é para ver Se a gente consegue Pelo menos Chegar no level 7 Para fazer a missão Principal hoje Cadê? Aqui Vamos falar tchau Os detalhes No rosto dos personagens Estão muito mais evidentes Agora Até que estamos bem Desde que você Recuperou esse lugar Mas Ainda tem um ovo Irritado com o decreto De concessão dele Se você não guardar isso Eu vou até aí Te mostro como Acaba a brincadeira Enfim No momento Eu só estou preocupada Com aqueles Refugiados De concessão É brabo É brabo Tudo isso Enfrentando Saberforja Ou o que Refugiados Carja da sombra Por que estaria um novão? Procurando um novo lar Parece Eles estão acampados Perto de uma trilha A sudoeste daqui E é aí Que mora o problema O Mave Tempestade E o Tolland Bom Penhor Está de olho Nas sucatas Desde Ah Não Ooooo Mave Tempestade Eu não quero Mave Tempestade Não é agora Cara Nós vamos morrer As 15 vezes Para matar o Mave Tempestade Tá bom Tá bom Muito obrigada A vida deles é dura Não precisam do Tolland Para piorar O tal do Tolland Ainda pode Pronto Agora vamos Bora 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 Eloy Agora parece 50 mil missão Olha lá Olha lá Me dá licença Eu estou com uma cliente Eu não sou Sua cliente Já sei O triplo de pólvora Vai mandar um galope Pelos ares Cabum Tira e queda Literalmente Talvez eu seja Então você está no lugar Então você está no lugar certo Na hora certa Ruiva O que acha de ser A proprietária da única Mecanicamente aprimorada Explosiva Criada para destruir máquinas Mas Perfeitamente segura Lançadeira Que erro Me fala mais Sobre essa tal arma Vi num pergaminho Quando era criança De um estudioso Caja vagando Pelo oeste Tinha o desenho De um guerreiro Tenecf Medonho Caçando com um tipo De lançadeira Eficaz? Sim Básica? Sem dúvida Mas Vir até aqui Me fez lembrar dela E eu estou prestes A aperfeiçoar O projeto arcaico Da ferramenta E eu vou deixar ela Perfeita Posso usar peças de máquinas Para melhorar o lançamento Aumentar a velocidade Do projétil A bomba está convencida De que aprimorar o projétil É melhor Ou seja Com pontas explosivas Rojões Que tal os dois? Pode Funcionar Só tem um porém Preciso das peças Para fazer o protótipo Para começar Preciso de Chifres de areia Intactos Sim Isso Só lembra De atirar neles Antes de derrubar a máquina Senão eles se quebram Mas a inovação mesmo E não conta pra ninguém É a costela de galhante Tem um bem brabo A leste daqui Manda Lumba Me traga festas E a arma é sua De graça Combinado então Vamos pegar uma arma nova Colete chifre de areia Colete uma costela Posso explorar mais rápido Se achar um areia Para converter Então vamos lá Boa hora Para usar munição de choque Ai como eu detesto Arma fraca É a costela Se eu explorar caldeirões, talvez aprenda a converter essas máquinas. Opa, tem um bem aqui ó. Como é que eu vou remover as coisas se eu não consigo? Essa arma é muito fraca! Aí, agora sim! Aí, mais um! A hora que você ficar azul, você já era! Aí, ó! Mais um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ali, ó! É só pegar agora os chifres! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muita arma! Não! Não é ela! Opa! Cadê? Aqui! Vem aqui! Vem, Kitchel! Vambora! Vambora! Êêêêêêêêêêêê! Tem uma bota! Tem uma bota na minha cobra! Vambora! 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 A bomba disse que o galhante estaria por aqui. Ali, ó. Galhante de fogo. Vai explodir! Avareça. Tô esperando a Avareça chegar. Isso, vai morre! Morre, véi! Morre, véi! Morre, véi! Morre, véi! Morre, véi! Corre, véi! Morre, véi! Morre, véi! Morre, véi! Morre, véi! A dor tá passando. Ah, já sei. Ela vai descer lá... Oh, que foi lá do céu! Bora! Isso, calma. A Beatriz... A Beatriz nem entra. Não sei o que ela vai ficar fazendo lá, que ela não entra. A Jéssica com a Van, tá indo pra casa. A Beatriz viu, 9 horas. Nunca mais. A Vanessa acho que não chegou em casa ainda, que ela tava com a... Vai, drogas! É, melhor marcar elas, né? Cadê? O que vai ter? A Jéssica... A Bárbara, lógico que dormiu, né? A caçadora virou a caça. Já conhece? Tá isso findingjä? É, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais coisa aqui. Opa, aquele lá não é preciso. Tem mais coisa ali, ó. Ô, louco, quanta coisa no lugar só. O Bruno também? O Bruno não sei, eu acho que o Bruno tá... Ele tá fechando o restaurante. Ah, ele ali, ó. Hum, mamá, sabia. É, na verdade, eu nunca perguntei isso, eu acho, Bruno. Mas é restaurante do que? É restaurante específico italiano ou é restaurante geral? Tipo, tem um cardápio ou é mais uma comida específica? Eu como muito mais comida italiana. Uma delícia. Mário! Espanhol? Restaurante espanhol? Hum, interessante. Eu acho que eu nunca comi no restaurante espanhol. Minha vida inteira. Aí, ó, vamos ver o que eles vão fazer pra nós? Especialidade de polvo e bacalhau. É, aí já... É. As duas comidas que eu mais gosto, assim, de fazer, que seja típica mesmo, é italiana e mexicana. Mas o resto das coisas a gente gosta também, várias coisas, né? Tá bom! Aí, vamos ver agora. Lança dardos, lança projetos poderosos, capaz de atingir inimigos distantes. É preciso ver, 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 porra. Quanto mais boom, melhor, vamos ver. Inventário, aqui, ó. Protótipo de lança dardo. Vamos pôr aqui. Daí a gente vai na bancada, ver o que dá pra melhorar. Aí, ó, um ponto de habilidade. Opa, agora estamos no nível 7. Agora tá bom pra nós ir fazer a missão principal lá. Vamos na bancada lá ver se dá pra melhorar a arma. Tá sabendo de alguma coisa sobre o Tom? Pelo que mais alguém abandonaria a glória de Helicórnio. Tem que ter salva. Pô, a bancada que eu tava indo. Eu gosto, Bruno, de fazer Chile. Rapaz, mas eu gosto. Cabo entrelaçado. Vamos melhorar esse aqui. Porque a gente tá precisando. Tá. Olha só. A gente tem que não deixar ela no último estágio. Ah, agora se meta com nós. O que mais que tem como aumentar? Armadilheira de choque. Estilingue explosivo de gelo. Arco de caçador. Arco. Ardente. Dá pra melhorar. Opa, dá pra melhorar também. Mas tem que melhorar porque senão... Armadilheira. Vamos ver. Aí. O que mais? Não dá pra melhorar mais nada. Agora vamos pegar aqui. O lança-dardo. Deixa eu ver. Espaço vazio. Então, peraí. Melhoria do traje. Ah, circulador de galhante. É o que tava faltando pra nós. Criação de armadilha. Equipamento especial. E aqui. Inventário. Traje, bobina. Aqui, bobinas. Nenhuma bobinas. Nenhuma bobinas. Nenhuma bobinas. Não tem. Escolha o espaço. Ah, tá. Peraí. Ali mesmo. Não serve. Bobinas. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Não dá pra colocar. Não tem bobina nenhuma. Vamos ver aqui. Espaço pra bobina. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. É. Beleza. Aí, agora ele vai fechar lá, mãe. Eu acho. Tem alguém que sempre aparece nessa mesma hora. Opa, tem mais coisa aqui. É você. A caçadora de máquinas não me bota a escarja. Primeira vez que me chamam assim. O que você quer? Soube que você tem incomodado os refugiados lá em cima. Você ficou sabendo errado. Tem peças lá em cima. Uma ave da investade. E mesmo que acertei com o arpão aqui da cidade. E foi um belo tiro, modéstia à parte. Bem nas asas. E ela caiu da torre antiga lá em cima. Morreu rápido. Se tem alguém incomodando alguém. São sujos dos carjas da sombra. Que estão bloqueando minhas peças. E você tá disposto a resolver isso na base da força? Nem preciso. Panto de maltrapilhos. Vou morrer de fome antes que eu levante um dedo. É o que vamos ver. Vamos, não vamos? Tô fechado pra puxar saco de carja. Vai, segue seu rumo. Bora, 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 bora. Quanto tempo tirás? Uma hora e vinte e seis. Já estamos acabando, hein? Então nem vamos pra missão principal agora. A gente vai fazer essa missão aqui. Pra gente aumentar a nossa... Aumentar a nossa... Nossa habilidade. Porque a hora que a gente chegar lá na missão principal, a gente vai precisar muito aumentar a habilidade. Você passou de boa, né tio? Uma hora. Máquinas mortas. E uma armadilha. Parece que andaram tentando proteger esse caminho. Pode ser útil pra um tintureiro. Ah, pô. Acho que agora eu vou de apete, ó. Se nós tivermos que lutar quanto mais a tempestade. As pessoas são sendo atacadas. Ei, você aí em cima. Não vai ajudar? Não é problema meu. Só estou aqui pra vigiar as coisas pra minéria. Oi, quer uma boa? Já pode desistir de uma vez. Explode coração. Vai explodir, sai de perto de me, tio. Vai explodir. Sai de perto de me, tio. Vai explodir. Sai de perto de me, tio. Eita, essa deve ter anduíza. Vai se proteger, é o cuido do resto. Vai, Lokasha. Eu ajudo a Nora. Ah, sem munição. É, aqui... Aqui... Mas vamos lá de fogo mesmo. Tá bom, Nora. Vamos ver, então, o que você sabe partir. Pronto. A máquina tá... Tio, só você que não morre, cara. Morre! Morre! Aí, agora eu mato você. Eu mesmo. Cadê o outro? Eu sempre que espero a salvadora de Meridiana em ação. Vamos, vamos. Aí Matamos Aí Vamos pegar mais essas coisinhas aqui Porque Se acontecer Às vezes não acaba a missão E daí a gente tem que ficar A gente acaba ficando sem nada, né, no caso Aí, sete Acho que sete tá bom já Aí, tem mais um aqui Pronto Vamos pegar essa armadilha aqui Lá Lá, loucaxa Ela tá loucaxa, tio Ela tá loucaxa Nossa ordem vai viver por mais um dia Você tem certeza mesmo? Conhecemos bem o sofrimento, Nora Nós atravessamos metade do solar sem nada além das roupas do corpo E quando o clérigo É melhor esperar em outro lugar Seu povo precisa de abrigo Tem uma cidade elastida que não é longe Minéria Sim, a gente sabe Sim, a gente sabe Quando vocês pretendem esperá-lo Até ele voltar Ele vai voltar Vai voltar Olha só pra vocês As máquinas quase exterminaram o seu povo E os capangas Osseron tão de olho só esperando pra atacar Vocês correm perigo aqui Precisam pegar o Savohar e partir Essa situação É a pior que nós vivemos Eu sei que não podemos ficar aqui Só que sem Savohar de guia Eu não sei Me deixe Mas a meditação Se ele ainda não recebeu a visão Ele não virá Me deixe ao menos vê-lo Se ele tá lá em cima há dias Sim Sim Acho que isso faz sentido Por favor Tome cuidado A trilha até a torre está desmoronando Savohar é forte Mas a escalada não deve ter sido fácil Eu imagino Deixem a Norda passar Dá pra guardar no depósito Aí Aí Vamos ver Por onde que eu tenho que ir Ali Ali Pelo jeito é melhor eu subir Oxi É melhor eu subir lá Opa Quem chega a acordar acordou Aí E morra, 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 morra. Eu não sei o que vai ter lá em cima. Eu espero que não tenha outra. Vamos lá. Pula, aperta esse aqui e tchá! Ai, Loi. Aprendendo as coisas, as habilidades, herói. Ah, como faço para subir mais? Por que essa pergunta, Loi? É Dora Aventureira agora? Droga! Vou ter que subir de volta. Ah! 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 Droga! Vou ter que subir de volta. Uma ponte quebrada. Acho que consigo saltar até o outro lado. Quanto sangue! Será dele? Ah lá, já começou o mar! Já começou o mar! Quando passou pela ponte, tem muito sangue. Pelo visto, ele deixou um rato. É a ave tempestade. Tô quase lá. Máquinas. O Savohar deve ter passado escondido. Posso passar escondida por elas. Ou derrubá-las. Eu preciso atacar enquanto tá coberta. 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 Tuve seguração. Eu preciso atacar enquanto tá coberta. E a que tem tudo por trás. É o arrem has 없ado o material. Eu preciso atacar enquanto tá coberta. Não. Eu preciso atacar enquanto tá coberta. Os gaúsexo. Muito bom. Não, é perigosa! Eu preciso atacar enquanto tá coberta. Eu preciso atacar enquanto tá pegando. Mas, eu preciso atacar enquanto tá só um só, Para não. O que eu fui atacar enquanto tá coberta. Vou matar eles lá daqui de cima mesmo. Não adianta vocês ficarem correndo não, tio. Vou matar vocês também. Choroco! Olha! Tô tentando matar esses bichos que não param quieto. Aí, agora sim. Pronto! Agora tem mais um. Cadê ele? Olha pra onde que ele foi parar. Ah, acho que não chega. Ou chega? Chega! Pronto! Aí! Acho que acabou. Pronto, já matamos todos. Todas as máquinas... Não sei se a mãe tá aí ainda. Mãe, tá aí? A mãe tava perguntando você. Opa! Olha lá. Agora vai descer. Do nada sumiu. Ah, lógico, né? Se tem lugar pra salvar, tem coisa pra morrer. Ele não tá nada bem. Ele não tá nada bem. Ô, Chesga! Chesga! O verdadeiro sol diante, mostra o caminho anoitecer. O verdadeiro sol diante, mostra o caminho anoitecer. Falou aí pra mamãe. Não. O recipiente tem que estar vazio. Para a visão. Esquece a visão. Você precisa de cuidar dos médicos. Na subida pra cave, que partes da trilha desabaram. Foi assim que você se feriu? Minha dor. Tudo parte. Do ritual. Você tá ferido. E o seu povo não pode mais perder tempo. Olhar pra ave, tempestade, não vai resolver nada. Você não entende o presságio. Ele caiu. Aqui. O sinaleiro. Eu só preciso ver o caminho do crepúsculo. Eu, meu povo, terá o celular. Demoraram pra chegar em casa. Seu povo tá preocupado com você. Ele está preocupado já. Segurança. O verdadeiro sol acima. O verdadeiro sol diante. Mostra o caminho. Não há meu pensamento. Acho que você esteve de cara com sua salvação esse tempo todo. O verdadeiro sol. Preciso do coração daquela ave tempestade. O coração de uma ave tempestade é valioso. Dá pra alimentar todos os refugiados. E a resposta dele é insolação e oração? Por que todo clérigo que eu conheço acha que a fé cega é a resposta pra tudo? Aê. Aê. O Aseran que estava vigiando os refugiados deve ter ido buscar o Tolland. Preciso tirá-los daqui antes que ele volte. Parece ser uma espécie de lente. Vou guardar pronto. Com o valor desse coração, a Ordem vai conseguir abrigo. Alimento e roupas limpas também seriam uma boa ideia. Sabohar? Como você tá? Preciso voltar pra lá. Morreu. Morreu. Ele morreu. Paramos pra bater papo no meio do caminho. Que bonito, né? Você fez o melhor que pode. Descanse em paz. Vou garantir a segurança do seu povo. Morreu. Preciso avisá-lo, Caixa. E dá o coração da ave tempestade. Corre, que garanto que os caras estão atacando já. Corre, que garanto que os caras estão atacando já. Do jeito que são tontos. Se eu cair dessa altura aqui, eu morro. Eu aposto que um tintureiro aproveitaria isso. Aí, vamos chegar lá embaixo Daí terminar essa missão aqui Chega por hoje, né? Eu sou do bem Então vou dar mais uma chance Para vocês sumirem da minha frente De uma vez Você não passará, Ulcerum Se escolher violência É por conta de sua consciência Claro que os carros já tinham que dificultar O que podia ser fácil Beleza Ouviram? Usem a consciência de vocês Espera aí, Tolland Você de novo? Escuta, minha paciência está no limite Eu derrupei ave e tempestade As peças são minhas Não importa quem esteja no meu caminho Selvagem esnora o caixa da sombra nojentos É tudo meu Será que a gente briga? Quer mesmo fazer isso, Tolland? Você sabe quem eu sou O que te faz pensar que um único Ocearon idiota pode comigo? Nós somos quatro Maldição Beleza Parabéns Tô tendo um coelho Nem preciso daquelas pessoas Chegou no fim já, cara Vou precisar de muita ajuda Beleza, gente Queria a Vanessa? De volta pra Mineri Verdade, falei pra Vanessa ainda Mas ela foi tomar banho e não viu Não, não falei nada pra fazer isso aí Não mancada nada É pra aproveitar Ela tava tomando banho e já tava voltando aí Lamento, Lokasha Savohar não vai voltar Ele se foi Sei que é difícil Mas seu povo precisa de um líder Vá pra Mineri Fale com a Forjadeira, Petra Dê o coração da máquina pra ela Ela vai cuidar de você e do seu povo Até que possam se restabelecer Achar seu caminho Vou fazer o melhor, Eloy Que opção eu tenho? Aqui Aceite, por favor É pouca coisa Mas espero que te ajude de algum modo A Mineria, então Aí Pronto, tem a Vamos salvar Pintura facial desbloqueada Erudita Karch A gente precisa ir até alguém que pinte a cara da gente Olha só Vou finalizar o jogo com esse Com essa visão aqui Olha Olha Bom, uma hora e cinquenta e dois minutos Será que não vai? Não, não dá tempo, né? Vai a embaixada Vai pro caso Vamos salvar mais perto Pelo menos Pelo menos pra vocês verem mais um pouquinho Olha Olha como é que fala Paisagem Vamos mais pra perto De onde a gente tem que ir Aê Bora, filho Bora Vareça Cês chegaram Pararam pra bater papo, cara Agora Eu tava acabando a live, cara Você perdeu muita coisa das histórias A Eloy descobriu um monte de coisa Descobriu quem fez Um monte de cagada aqui Aí eu fui ficando, ficando Parou só pra falar oi Ah Vanessa A gente tá com mais de trinta anos, Vanessa Mais de trinta, mais de quarenta Cê acha que a gente parou pra falar um oi? A gente parou pra falar um oi Quando a gente tinha quatorze, quinze anos Quando a gente tinha dezoito, dezenove Agora a gente não para pra falar Oi Agora só você para pra contar o problema da vida inteira Ou você não Não para Ocássia A última região do solar antes do oeste proibido Uma trompa carja Pode ser o aviso de que a embaixada vai começar Exatamente É exatamente isso que acontece Entendeu? A gente para pra falar que tá ruim Com o serviço A gente para pra falar que a Para pra falar que a coluna tá doendo Pra trocar a dor Olha aí, ô Vanessa O King Céus em 5 Você não? Olha, sinceramente Não Meu dia já tava sendo péssimo E agora esses Esses dois Idiotas Resolveram escalar a montanha No meu torno Seria menos pior Se esse aqui não fosse tão pesado Espera Dois idiotas? Você tá surda? Sim, dois Ouvi mais alguém gritando Lá em cima Deve ter sido uma escolha Entre garras a piadas E uma queda mortal Você viu o Varese que tá aí? Minha admiradora secreta Voltou A culpa é dela Eu já tô bem ocupado com esse aqui Não vai fazer nada mesmo pra ajudar É sério que você vai? Tem alguém em Apuros no alto do penhasco É melhor ir lá ajudar Ah Tá Tá Vamos subir aqui então Vai É que se a gente for pra Solaria Lá a gente não vai poder voltar Nesse pedaço Da coisa aqui Lindsay Lohan O que? Noia? Que noia Olha que da hora Varese Olha lá Ele nada É uma coisa mais bonitinha do mundo Não vou atirar ele né Da Nadação dele lá Olha lá Ele nadando Olha E ele fica na parada Tio bonitinho Vamos ver que máquina que deve ter que matar lá em cima Então vai pra cá Vamos lá vai Salvar os outros como sempre né Lohan Não vou matar Não vai matar não Eu vou aprender a converter eles Olha só pra constar que esses negócios amarelos aqui na prédia aqui é do foco Ele que analisou esses negócios O que que a mãe tinha? Será que é pra cá que nós temos que ir? Vamos lá vai Fazer o que? Nossa Passei varado Agora deixa eu sair de perto né Senão ele vai me atacar Ele tá nadando cara Aí Tá vendo Se eu tivesse matado Tá vendo? Sabem que tem coisa rolando Agora eu não sei pra que descer, né? Já passem de mísseis, trambolho Pelo visto estou no caminho certo Melhor correr Ela fica... Lá Pra qual lado? Aqui Nossa, que brilho Cacilda Aqui Fogo deles Aí, ó Flama Você, eu tenho só que quebrar as coisas que estão nas suas costas Nossa bunda Nossa cabeça Vamos arrancar tudo que nós achar Vai fugir? Fode agora, palhaço Ué, o que que é isso aqui? Ah, tá É, joguei meu celular no chão De novo E agora bloqueei a tela Eu não vou perguntar qual Eu não vou, Vanessa Não, é a Vanessa que perguntou Eu vou, o Carlos Não 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 vou perguntar porque Primeiro Isso é o prato cheio pra Vanessa Certo? É, ela vai passar Ela, na verdade, ela talvez já saiba do que que você tá querendo perguntar Se ela não sabe, ela tá fingindo Olha lá Leia aí no chat, Vanessa O que que o Caio perguntou? Não, mas pera Primeiro tem que falar com ela ali É, ele tá perguntando se eu fui no passeio Eu vou sobreviver Meu suposto guarda-costas Você viu ele no caminho? Era meio difícil não ver Ele morreu Ah, acho que é isso que eu ganho por Acreditar no primeiro chupo na taverna Que disse alfinista e caçador de máquinas Pelo menos não tenho mais que pagar ele Tá vendo? Ela já sabe também Tá acabando já? O que será aquele babador que ela tem ali no queixo, né? Mas eu posso esperar Caso você queira buscar a lente dessa torre Sem pressão Só verei o que posso fazer Não entendi O que? O que? Agora complicou Não entendi Acho que não vai conectar ali Para não morder os peitos Agora perguntava não morder o que? É o que? Estou acabando com esse lugar É o que? Para não morder o peito Olha Alentória, né? Deve ter uma Conseguir a lente Posso trocar com a Reina Quando a encontrar Eu já fui melhor Você já foi mais clara Mais direta Tem uma Tem uma bota na minha cobra Olha lá Olha lá Mas não era para descer, Eloy Mas você é burra, hein? Você, Eloy Eu vou falar para você E agora? Eu tenho que chegar até lá em cima, Eloy A culpa é sua Calma, gente Ninguém sai Meu óculos Ninguém sai Tchau, você tava longe, hein? Agora não precisa, né, meu bem? Aê! O que que ela vai ter pra gente mesmo? Vamos ver. Será que isso é uma arma? Você trouxe alguma coisa de bom? O que você queria? Eu não teria feito melhor. Toma, pelo seu trabalho. Me avisa quando achar outras dessas. O que que ela ganhei? O que que eu ganhei? O que que ela ganhei? Lasca de vidrilha, engrossa de branco, engrossa de branco, engrossa de branco, engrossa de branco, engrossa de branco. E nada, né? Mas, bom, então, chega, tchau, por hoje. Amanhã, a gente vai fazer a missão principal. Me diga, por acaso você tá tentando entrar na terra de ninguém? Talvez. Por que que ela ia morder os pretos, cara? Bem, pra ser direto, tem um tesouro no ar. Oeste, sucata e metal antigo, sem dom. E eu tenho um bando de coletores fortes que conhecem bem o lugar. Você não tem medo dos Tenex? Ah, tenho pavor. Mas eu toco a maioria dos negócios na terra de ninguém. Território neutro e coisa e tal. Ocásia é nosso porto de entrada. Quando não fecham as portas pra embaixar... Não foi o mínimo de sentido, cara. Eu esperava que a sua chegada pudesse significar a abertura... O que que o povo babadou pra não morder os peitos? Você morde os peitos, que eu não tô sabendo. Aleatório do nada. Ai, bom dia. Eu não sei o que que tá acontecendo com esse muço. Com o que vocês andam andando aí, hein? O equipamento principal fica logo depois de o cássio. Compramos qualquer sucata sua. Não... Se você quiser alguma peça de novo... Não, se fosse... Não, não faz sentido. Se fosse o do próximo, tudo bem. Eu ia falar, sim, tá tranquilo. Mas é o... O pobre? Não tem nada que ele falou. Bom... Mas vamos salvar. Chega por hoje. Eu não alcanço, né? É... Não dá. São muito polêmicos. Então... Chega por hoje. Amanhã a gente vai fazer a história principal. Ainda tem que tomar banho. Ainda tem que comer. Ainda tem que dormir. Ainda tem que assistir Dragon Ball. Tem um monte de coisa pra fazer ainda. Olha o jeito amanhã andar. Ela vai até a parede, ó. Gostou? Ah, ela tá pegando a tauba. E onde você vai levar essa tauba, tia? Vai dar uma taubada na nuca tua. Bom, amanhã a gente só faz mais... Mata alguma máquina que tá por perto aqui. Pra... Pra... Olha só. Que coisa bonita. Que coisa bem feita. Um estilingue explosivo. Um arco de guerreiro ágil. Uma manopra trituradora divisora. Eu tenho que aprender a usar essa ferramenta ainda. Então vamos. Não, mas ela tá com o babador também? Não, não tá com o babador. Ela só tava com a tauba. Cadê a tauba? Moço da tauba. Cadê a moça da tauba? Olha lá, olha lá. Se você tava preocupado com a moça da tauba, olha essa aqui. Carregando a pedra. Como se fosse nada. Será que é pedra? Moça, é pedra isso aí? Moça? É pedra? Tá cansada bem? Tá cansada bem? Não vai devolver de volta e devolver, né? Tá fazendo o que? Crossfit? Quer ver que ela vai devolver? Ah, tá fazendo... Deve ser uma exilada. Deve ser uma exilada. Ainda me chamou de exilada. Mulher do céu. Eu só não morro você porque você é uma NPC. Bom, então... Chega. Deu por hoje. Amanhã a gente tem mais nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Eu espero vocês aqui pra vocês... Pra gente fazer a missão principal. Que agora vai contar, né? Mais uma parte da missão. Principal. Vamos dormir, então. Fiquem com Deus. Bom descanso pra todo mundo. Amo vocês. Também te amo. Bom descanso. Qualquer coisa. Então, aqui amanhã é o mesmo horário, hein? Eu espero vocês. Você também, Vanessa. Porque amanhã é a missão principal. Espero mesmo. Tem que acompanhar, hein? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.